Didinho passa pro Clayton, é a passagem do Cotia do lado de lá, Giovânio deixou pro Cotia, ih rapaz, deu certo hein, sobrou com o Giovânio, tocou atrás, olha o gol! Gol! É tricolor do CSE, Felipe Gabon, camisa 10, quando eram jogados 9 minutos da etapa inicial, o erro de saída do Alviverde, a recuperação, a disputa, o Giovânio ficou com ela na linha de fundo, tocou voltando, Felipe Gabon, de perna esquerda, só cumprimentou contra a meta do Alexandre, que nada pode fazer, bola no fundo do gol, abre o placar o tricolorido no Juca Sampaio, CSE 1, Morici 0.